Fala galera, eu sou um cara qualquer e a gente vem elogiando bastante o casting de Superman Legacy, os atores que eles estão escolhendo, James Gunn está escolhendo, são muito parecidos com os personagens dos quadrinhos, os personagens originais, isso está trazendo muita alegria para os fãs, o pessoal está desconfiado é claro, porque hoje em dia não dá para confiar mais em nada, mas o pessoal está cada vez mais alegre com o casting que eles estão fazendo para Superman Legacy, acontece que ao mesmo tempo que Superman Legacy já está com vários dos atores revelados, o Quarteto Fantástico continua só com rumores, é o rumor de que o Pedro Pascal vai ser o Reed Richards, não tem nenhuma confirmação, só rumores, e entre eles eu soltei esses dias para trás que eles querem colocar o surfista prateado como uma mulher, É, você não escutou errado, não é que uma personagem vai ganhar os poderes do surfista prateado e virar um novo personagem, como acontece nos quadrinhos, não, eles querem colocar o surfista prateado como uma mulher, claro que isso não passa de rumores, mas acontece que hoje sai outra notícia, que complementa essa, olha só, Ana Taylor Joy poderia interpretar surfista prateado no filme do MCU, cara, e não dá para entender essa vontade de trocar gêneros, trocar etnias, trocar sexualidade, não dá para entender, parece que a história do South Park é real, parece que eles tem lá um lacrastone, que é uma pedra da lacração, né, lá no inglês eles colocaram panderstone, né, aqui eles colocaram lacrastone, então, cara, não faz sentido você pegar um personagem como surfista prateado e trocar o gênero dele, por nada, por nada, tipo assim, ah, vamos trocar o gênero de um personagem, roda aí a roletinha, o que cai, a gente troca, parece que é feito desse jeito, não tem justificativa, isso afasta as pessoas que gostam do Quarteto Fantástico, e não trazem ninguém que curte esse lance de pautas identitárias, esse pessoal não vai no cinema, esse pessoal não consome quadrinhos, e a Marvel continua fazendo as coisas para essa minoria, mas, cara, só pode ser lavagem de dinheiro isso, a gente só pode supor que é lavagem de dinheiro porque não tem base, olha só, vamos ler aqui, Após o fim das greves, um dos projetos mais emocionantes para os fãs do universo cinematográfico Marvel é o Quarteto Fantástico, para a qual não há elenco oficial confirmado, mas há inúmeros rumores muito emocionantes, nossa, que emoção, hein, incluindo Pedro Pascal sojado como Reed Richards, Vanessa Kirby e Mary Sue como Sue Storm, ela já até combina, ela é uma Mary Sue, vai ser uma Mary Sue, Sue Storm, agora um novo boato, vindo de uma fonte bastante confiável, diz que Anna Taylor Joy poderia se juntar à franquia como a principal antagonista do filme, a versão feminina do surfista prateado, ou algum outro personagem, assim, primeiro que principal antagonista deveria ser o Dr. Doom, né, Dr. Doom, Dr. Destino, então, eu vi, até vi rumores que ela seria o Dr. Destino por causa desse tipo de boato, né, que ela seria um antagonista do filme, aí todo mundo pensa, ah, o antagonista do Quarteto Fantástico é o Dr. Destino, mas não, tá mais pro lance dela ser aí o surfista prateado mesmo, mas, cara, não dá pra entender, ela ser o surfista prateado, não podem colocar ela como outro personagem, aqui fala, né, que pode, mas a maioria dos rumores apontam que eles vão manter o nome surfista prateado e vão colocar uma atriz pra ser aí o personagem, pra finalizar a matéria, fala o seguinte, agora o insider Daniel Richman, Daniel RPK, anunciou que Anna Taylor Joy também se juntará ao Quarteto Fantástico, e embora não especifique seu papel, disse que ela será uma vilã, algo que, segundo o comic book, poderia apontar sendo ela quem interpretaria a versão feminina do surfista prateado, o arauto que está sob as ordens de Galactus. Eu soltei essa notícia já faz, acho que uns três dias, falando, né, que eles estavam pensando em colocar aí um surfista prateado mulher, e esse rumor de agora só vem pra confirmar, né, pra dar mais embasamento, que já até escolheram uma atriz pro papel. Tomara que não seja real e que ela interprete a nova, né, que é a outra personagem que tem poderes parecidos com o do surfista prateado. Mas eu não duvido mais de nada, não confio mais na Marvel, vai assistir? Não vou assistir esse filme, meu dinheiro não é capim pra ficar investindo em empresa que faz tudo que o fã não quer que ela faça, mas eu quero saber de vocês, vocês confiam em Marvel, confiam na Disney pra levar o Quarteto Fantástico pro próximo nível? Não se esquece de se inscrever e deixar o like, a gente se vê na próxima, falou, valeu e até! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho